Olá pessoal! Eu sou a Tereza, sou nutricionista clínica esportiva, sou especialista em fitoterapia e vocês estão inscritos no meu canal, se não tiver, aqui embaixo tem um botão inscrever-se, aproveita e clica na sinetinha, que assim que eu colocar um vídeo no ar vocês serão os primeiros a serem avisados se inscrevam, é de graça, vamos ajudar esse canal a crescer, distribuir saúde para todo mundo minhas redes sociais estão aqui embaixo, quem quiser dar uma olhadinha lá no Facebook e no Instagram vê lá o que eu posto, tem umas diquinhas boas, pode ir lá que vocês vão gostar e hoje nós vamos falar sobre leite de aveia eu estou fazendo essa série aí de leites vegetais porque está surgindo bastante dúvida, as pessoas estão pedindo, por isso eu resolvi gravar sobre isso vamos lá! Leite de aveia Leite de aveia é feito com aveia, né? Eu vou também, essa semana, na sexta-feira, eu vou postar um vídeo fazendo leite de aveia para quem quiser fazer em casa, lembrando que se você compra o industrializado ele já vem com conservantes, vem com adoçantes, com coisas que a gente não sabe muito bem o que tem lá dentro ok? Por isso que ele dura um montão então eu recomendaria que você fizesse porque não dá trabalho nenhum, fica mais barato e mais gostoso então vamos aos benefícios do leite de aveia Número 1, o leite de aveia, ele é rico em beta-glucanos o que que é isso, Nutri-Beta-Glucanos? Isso é uma fibra solúvel que ele ajuda muitíssimo no colesterol, tá? E ajuda a diminuir a glicemia sanguínea também a gente sempre fala, quando está falando com paciente diabético, de hipertenso de consumir aveia, porque ela é uma vassourinha que vai levando a gordura ruim, né? para o intestino para ser digerida então ele é muito interessante o consumo de aveia por conta dessa fibra solúvel que é o beta-glucano 2, ele é rico em ácidos graxos essenciais o que seria isso? seria uma gordura boa nossa, mas uma fibra, né? que é a aveia ela é rica em gordura? sim, ela tem essa propriedade dentro dessa fibra 3, ela é rica em antioxidantes principalmente a vitamina E então, mais um motivo para ser consumido na substituição do leite de vaca para fazer mesmo um mingauzinho se você estiver fazendo um ovo enfim é muito interessante o leite de aveia 4, ele é rico em fibras então ele tem uma melhor digestibilidade ele controla o colesterol e a glicose sanguínea então é bem legal por isso também 5, ele tem menos gordura que os outros leites vegetais tipo amêndoas eu vou deixar linkado aqui que eu falo sobre ele e que eu ensino a fazer o leite de amêndoas então, ele tem menos gordura que os outros leites vegetais 6, em compensação ele tem muito mais carboidrato ele tem menos gordura mais carboidrato então, consumi-lo com cuidado principalmente para o diabético aí a gente comenta que em 200 ml de leite de aveia tem mais ou menos 90 quilocalorias contra 120 quilocalorias de leite de vaca a mesma quantidade então, se você está em processo de emagrecimento você substitui o leite de vaca pelo leite de aveia e além do mais você tem a vantagem da fibra sobre o leite de vaca ok? eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa informação se gostou, dá um joinha aproveita e compartilha com os amigos e saúde sempre vem com a Nutri